E aí galerinha beleza estamos aqui ó continuação do primeiro vídeo que eu fiz aí então no alto aqui e no meio da floresta fazendo um vídeozinho para vocês aí sobre a neve olha como tá a estrada aí de neve dar uma diminuída aqui botar uma segundinha porque aqui quase não passou o carro então tá muito tá deslizando bastante tem mais três minutos de vídeo aí dando uma treinada aí fazendo o vídeo queria poder parar aí mas não dá aqui não tem quase lugar para parar é difícil tá cheio de carro atrás mas vai ter mais leve ainda aí para frente vai dar para fazer uns vídeos aí mostrando fazer um aí selfie na neve aí chique bacanizado aqui dá uma puxadinha mais que já liberou um pouquinho tá bonito aqui hein galera eu tô com meu carrinho aí com meu peijãozinho pneu de neve tô fazendo a filmar vocês aí estamos na Suíça na Europa eu vim aqui na montanha aqui em cima na floresta para filmar para vocês verem um pouco aqui e mostrar tudo isso que eu tô fazendo é para vocês filmarem eu não tem nada para fazer hoje aí eu soube que tava nevando aqui em cima na floresta eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês então quem achar interessante gostar aí dá um joinha as paisagens bonita aí ó tô fazendo só para vocês vou mostrar um pouquinho aqui dirigir devagarinho tem que ter pneu de neve obrigatório aqui é área de floresta seria uma zona rural seria uma eu posso dizer uma região metropolitana diminuir aqui um pouquinho aqui tem uma curva ali você bobear você vai de lado e se você freia pior você se você deslizar você tem que acelerar o carro acelerar para que ele tracione novamente e não deslize o ideal você devagarinho para evitar que ele deslize e se você deslizar e pisar no freio aí você vira um vira passageiro do carro então se você vê que ele vai deslizar você dá uma aceleradinha depois você diminui se só acelera para você tracionar novamente e o pneu ter aderência na na pista depois você volta a diminuir então o correto é você evitar que ele perca a estabilidade do veículo programar outro aparelho ali para ele tirando foto lá por trás aqui deixa eu ver aqui vou pra esquerda e cuidar muito aqui nessas curvas que tá muito 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 bloco de gelo tá muito bonito hein vai ter que limpar a lente um pouquinho ali um pouco vai ter que dar um pausa olha só que bonito ó você sair um pouquinho da pista ele já perde um pouco aderência eu estou a vinte a trinta quilômetros por hora tem uma curvinha ali se você bobear se desce reto e quem tá atrás que que compre vai entender que deve pensar isso aí acabação para andar na leve vai ter que ir devagarinho infelizmente tem que ser assim tá bonito ó vou gravando vídeozinho para vocês vídeo vídeo 2 já fiz um vídeo tá chique bacanizado hein um abraço para todo mundo aí que tá passando calor aí no brasil aí deve estar uns 40 graus aí e lá em picos da paraíba e olha aí ó pessoal de picos recife ceará fortaleza natal rio grande do norte meu amigo aluísio lá de moçoró pessoal que tá lá em lajes achando que lá é frio são joaquim caixas do sul farroupilha vento gonçalves galibaldi venoncio ares pessoal da bahia salvador recife da diminuída aqui a gente quer que tem um acidente na frente tem polícia ali a polícia está fiscalizando aí ó manter o controle da cordovia pelo jeito é uma policial a gente tem quase 10 que só de equipamento se ela caiu não levanta mais é um acidente aqui no outro vídeo vocês podem ver e agora tá sendo feita ocorrência então para vocês ter uma ideia gente mas imagina se é comigo transtorno que ia dar né lascou-se todinho tomo um carro aí no meio dessa neve aí ó é complicado esse esse tratamento aí que a polícia vem aí gente isso aí é o seguro todinho do carro o meu seguro pessoal cobre tudo então da mesma forma que é atendido qualquer carrão que tiver ali uma bmw ou um áudio uma ferrara e vai ser atendido um carrinho pequeno então não tem é preferencial mandando aí então um abraço para a galera aí de de cuiabá pessoal do mato grosso recife pessoal que tá aí em portugal na espanha na alemanha canadá é noruega pessoal lá do japão que me assiste muito estados unidos aquela adorador todo mundo tá contindo os vídeos aí ó vamos abraço para vocês aí estamos fazendo os princípio aí são os primeiros passos aí navegando aí na neve e mostrando para vocês um pouquinho da das estradas aqui da da suíça tá menos um grau praticamente aqui a neve praticamente forma forma se é menos um grau um grau dois graus dependendo é a sensação térmica ainda não tem muito conhecimento das coisas vamos devagarinho vou mostrando para vocês quero mandar um abraço pessoal de santa catarina guarabirim jaraguá do sul brumenal pessoal lá de farroupilha galera do paraná telemaco do borbo presidente getúlio pessoal de do 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 norte do paraná norte pioneiro joaquim tava meu amigo renato lá de pessoal de jaguaria iva nossa gente se eu ficar falando o nome aqui eu ficar o dia inteiro falando com vocês aí aí você mandou um abraço para mim não dá para lembrar tudo não viu então abraço pessoal do norte do paraná jacarezinho pessoal lá de campo morão cascavel é o maringá fora de iguaçu santa teresina iguaçu é cornelio procópio pessoal de ponta grossa é e vai porã pessoal do do todinho do do norte pioneiro pessoal do do nordeste recife alagoas maceió sergipe da baía interior de baía pessoal de três rios pessoal de juiz de fora pessoal lá de viçosa urbá ponte nova galera que curte lá de ver vocês lá o braço então galera para tudo que é canto espalhado esse brazizão eu quero esse vídeo é para vocês talvez esse chadinho aí por causa do limpador para brisa agora que deu já começou a dar uma diminuída na neve dá para dar uma uma puxadinha para 50 a gente tem que tomar muito cuidado muito cuidado porque assim parentemente é mais perigoso ainda porque você se confia que a neve derreteu mesmo assim ele desliza tomar cuidado tem focos de gelo a pista congela e vira tipo uma lâmina de gelo então já viu né é como se estivesse em cima de um vídeo a aderência é muito pouco aqui deixa eu ver vou para a esquerda eu acho direita isso deixa eu ver direita direita é direita vou passar reta bora aqui gente abriu o sinal para direita daí que vocês gostaram do vídeo em eu nunca peço joinha não tem mas isso aí eu vou pedir para vocês porque eu fiz especialmente para vocês vídeo de das déficit lá na floresta só para filmar a neve para vocês espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido aí embora o vídeo tá tem muita gente reclama que só quer ver caminhão caminhão mas vamos filmar aqui logo logo a gente vai ter é um processo de adaptação é um processo que a gente vai devagarinho mostrando e tudo que eu achar de curioso de interessante bonito eu vou estar mostrando para vocês eu sinto muito prazer fazer isso aí para mim tivesse um inscrito no vídeo nenhum eu estaria fazendo o mesmo jeito eu não faço isso por obrigação para ninguém não tem um então tudo isso que eu faço aqui é para mim é um hobby é um divertimento e o que eu acho de interessante eu vou mostrar para vocês agradando uns desagradando meia dúzia aí mas essa meia dúzia aí eu peço que que deus alumia eles aí ilumine para poder aprender a ser um pouco mais humilde né dentro da humildade eu acho que eu estou aqui na suíça pelo fato de ser humilde alguém me observou e viu que eu era humilde e me trouxe pra cá e vamos correr atrás do previso aí fazer a documentação legalizar tudo certinho pode ver aqui aí ó tudo verdinho fazer a legalização aí logo logo estamos trabalhando com os caminhões aí tem bastante vãozinho aí olha só isso aqui é quinta roda cara eu tinha visto por que eu ali queria ter filmado bem de pertinho é uma tipo uma vocês viram ali do lado esquerdo é tipo um essas tupique aí só que tudo tá roda porra muito engraçado é uma carretinha que não tá roda valeu galera um abraço para vocês aí bom final de semana boa quinta-feira espero que tenham gostado do vídeo aí tudo bom fomos embora um abraço feliz 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 da semana já de bordo caminhoneiro na suíça na europa tudo bom fui galera abraço